Bem-vindos a mais tipado pré-especial e no programa de hoje eu trouxe Batman o Detetive aqui um encadernado do Tom Taylor com Andy Kubert e as artes finais de Sandra Hope e Brent Anderson é um encadernado que traz uma minissérie do Tom Taylor de 6 partes que foi lançado no segundo semestre de 2021 nos Estados Unidos e aqui para o Brasil chegou rapidão no formato capa dura que eu só comprei porque estava com 50% de desconto na loja Comics não é propaganda da loja Comics mas é a forma que a gente consegue comprar as revistas atualmente o preço não era para vir em capa dura isso aqui acho que o preço cheio é mais 55 reais alguma coisa assim eu paguei na faixa de uns 30 que também não é muito barato mas na atual conjuntura é o que é o que dá enfim esse Batman Detetive ele foi ele foi meio polêmico pelo que eu fui assistindo vídeos lendo resenhas porque não sei o Tom Taylor é um autor muito legal Andy Kubert um desenhista de renome já bastante antigo e eles trazem um título chamado Batman o Detetive uma das maiores reclamações que a gente tem no Batman é que ele é muito cercado de super amigos ou não necessariamente super mas vários amigos várias traquitanas tecnológicas que permitem ele resolver os problemas os crimes qualquer coisa assim assassinatos sem aquela veia detetivesca que a gente tinha principalmente nos anos 70 nos anos 80 antes do da grande quebra do Frank Miller que foi legal mas meio que ele inaugurou um Batman mais super heróico e é o Graham Morrison alçou ele aos deuses do Olimpo enfim esse Batman Detetive ele não tem essa pegada detetivesca esse é o grande problema eu acho que gerou muita muita polêmica porque bem quando você coloca um título você dá expectativa para o seu para sua audiência a revista para as pessoas que vão ler a revista no caso e direciona né teria que direcionar não preciso ter um trailer não preciso ter a sinopse mas o nome Detetive embaixo do Batman era para indicar alguma coisa nesse sentido pelo menos não é bem isso que a gente tem a história eu achei ela divertida é uma história de ação é uma ação que se passa ela começa ela começa em Londres vai para Paris vai para Bélgica depois volta para Londres então a gente está meio que na Europa e está acontecendo várias coisas lá e o Batman está tentando resolver uma situação de um terrorista de uma terrorista que se chama equilíbrio e bem no meio da tentativa de descobrir o que está acontecendo quem são as próximas vítimas quem é essa essa vilã ele acaba ele acaba tendo muita ajuda de toda uma rede de pessoas que ele já ajudou que já fez parceria com ele e isso é legal dá um suporte para o personagem além disso ele tem todas as tecnologias possíveis do tipo uma mega câmera que escaneia todo uma um local onde houve um acidente de de avião e tipo quando você tem aquela câmera 3d que vai é visualizar tudo vai registrar tudo dentro de uma sala que ocorreu um assassinato seja ele qual for mas dentro de um local restrito já é hiper tecnológico inexistente e faz inclusive análise de DNA e todas essas coisas quando você coloca essa mesma tecnologia no campo aberto do lado de um castelo porque um avião caiu e morreu 300 pessoas é beira o impossível e se a gente estava esperando o batman detetive a primeira coisa que ele faz é usar essa tecnologia depois ele tem uma bate caverna móvel de praticamente um ônibus de dois andares que viaja pela europa e ele só consegue atravessar as as raios né que as ruas pequenas da europa ele não conseguiria entrar naquilo nem se nem se voasse mas as raios que ele vai atravessando só consegue também atravessar por causa dessas alianças com políticos com mercenários com policiais com toda uma rede de de suporte que ele tem então é tão grandioso que a parte detetive realmente não era para ter esse título apesar disso eu achei a revista legal eu achei ela divertida ela começa como eu disse com esse essa ataque terrorista numa num avião né tem umas pessoas uma mulher vestida de batman um batman branco que tá começa a atacar o o avião e aí o avião cai e mata todo mundo ainda aparece essa a cavaleira que é uma das personagens batman da corporação batman no mundo inteiro é a a batman do do reino unido e bem tem uma coisa meio que impossível que ela consegue sobreviver uma queda de um avião depois ela levou 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 um tiro e ela consegue sobreviver mas vou falar isso aqui não é um spoiler enfim isso acontece essas coisas impossíveis ela não tem poder nenhum e a partir disso que vai gerar a história a gente está no momento eu achei até que a revista fosse fora da cronologia mas não a gente está no momento logo depois da morte do do Alfred o Bruce Wayne ainda está vivendo o luto dele e ele acaba indo para esse local para fazer essa investigação tem uma participação especial de um fantasma fidalgo completamente modificado que não tem não entendi porque ele aparece aqui ele só tá nessa nesse local nessa queda do do avião depois ele não aparece mais nenhum momento então fica com aquela sensação de porque que ele apareceu participação especial sem sem motivo nenhum só para mostrar que o batman é fodão e ele pode bater inclusive num fantasma enfim são coisas completamente questionáveis mas a partir daí começa a a história o batman ele se alia a escudeiro que seria a robin da cavaleira e ela e eles dois vão vão ficar juntos praticamente depois tem a participação do duncan que é o cara que treinou o batman lá em paris e aí tem essas viagens de um lado para o outro e tentando sempre descobrir o que está acontecendo a gente descobre sobre essa essa organização liderada por uma mulher que se veste batman branco na verdade todos os todos os terroristas eles se vestem de batman branco e eles estão matando as pessoas que o batman já salvou o que dá basicamente o mundo inteiro várias e várias vezes e aí o motivo mesmo motivação a gente vê lá para o final a idéia dos desses mercenários que estão sendo estão ajudando essa essa personagem fica meio no ar não dá pra acreditar muito que ela leve a liderança ela lhe deve tão bem essas pessoas que vão aceitar de bom grado mas enfim funciona durante a história no sentido que a gente tem uma protagonista que tem seus mínios a gente tem um protagonista que tem vários aliados ao longo do ao longo da narrativa tem ainda acho que para ter seis páginas né seis partes essa história tem uma um todo o capítulo 4 o capítulo 3 vai mostrar o treinamento do batman junto com o duncan algumas alguns encontros isso que a gente já tinha visto algumas vezes na verdade vai ser mostrado mais uma vez e como o duncan e o bruce wayne eles têm concepções um pouco diferentes em relação à abordagem que eles dão enfim no geral é uma história que eu acho legal eu me diverti lendo eu acho que ela tem uma boa pegada de ação o edy cobert tem um desenho muito legal tanto retratando personagens quanto retratando locais a narrativa dele é dinâmica então tem uma velocidade de leitura que ajuda ajuda bastante a na imersão da história mas também tem um problema tem um porém do duncan enquanto ele faz a uniforme do batman uniforme bem legal que é muito inspirado naquele universo aquele futuro alternativo da liga da justiça do scott snyder né que eu achei eu achei bacana eu gosto desse uniforme por outro lado olha só essa aqui tem a primeira vez que ele aparece é muito isso tem até aquele óculos de aviador na na testa mas o que eu não gostei foi o bruce wayne dele o bruce wayne dele não tem nada a ver parece o ed brock sem o venon e putz menos né ele tem que ser um pouco ele tem que ser forte mas ele não pode ser parentar ser esse bruta montes total senão ninguém vai acreditar então já identidade secreta já foi pro saco faz tempo se bem que essa equipe que ele tem aqui é de se desconfiar que as pessoas ainda acreditem que o bruce wayne e o batman não seja a mesma pessoa olha só esse aqui é o momento que ele está preso e é o tamanho desse bruce wayne é não sei fica meio estranho com o próprio a própria construção né do que é o personagem olha só queria mostrar a batcaverna a batcaverna móvel que é esse trem enorme é mais que um ônibus é um é um trem basicamente de metal que corre as ruas da europa enfim ela é uma história bastante fantasiosa é claro a gente está falando sobre super heróis e tal essencialmente é uma fantasia urbana fantasia contemporânea que a gente lê com super heróis mas a verossimilhança que cada personagem tem no universo de ser no universo marvel pede alguma coisa não vou esperar o demolidor com uma um avião vai e com super poderes assim como eu espero que batman tem um pouco mais de uma pegada investigativa é eu sei que ele é super rico e tem todas esses esses aparatos tecnológicos mas ele podia ser um pouco menos um pouco menor um pouco mais escondido poxa cruzar a europa com esse trem enorme nas nas é raios da da do continente acaba com o esconderijo dele enfim tem esses vários poréns mas a a revista divertido eu acho que ela tem uma ação uma ação bacana se vocês encontrarem promoção acho que vale a pena mas é aquela coisa não vão achando que vai ser um batman detetive é muito longe disso enfim espero que vocês tenham gostado do vídeo curta o vídeo assine o canal assine o chapa do press facebook me siga no arroba presto gaudio lá no instagram onde eu falo sobre filmes e séries todos os dias com resenhas novas tem o fortaleza quântica que é um podcast que eu faço com o rafael e outras pessoas são episódios certa forma temporais então vocês encontram no spotify no courage sempre com várias recomendações vale a pena assistir e o link da amazon batman detetive vocês encontram na amazon comprando pelo link ajuda bastante canal eu queria que vocês comentassem vocês leram criar expectativa para essa história ou não a gente conversa nos comentários e é isso até mais e bons quadrinhos